Questão 109, ENEM 2017, Prova Azul. Se inscreve no canal e deixa o like. O fenômeno da piracema, que é a subida do rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima da gordura. Quanto maior o caminho, quanto mais esforço você faz, mais gordura você queima. E ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Então, esse exercício gigantesco que os peixes fazem na piracema, estimula a queima de gordura, que possivelmente vai ajudar na produção de hormônios, esteróides, hormônios sexuais, e vai deixar o peixe preparado para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragem. Então, quando você constrói uma barragem, as barragens mais modernas têm um caminhozinho para o peixe subir o rio, mas principalmente as mais antigas não têm isso. Então, se você sobe uma barragem, você impediu ali o caminho dos peixes. Então, interfere na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o quê? O que é que reduz? O percurso da migração. Então, você tinha um peixe que sai lá do mar, ou então lá no delta do rio, lá no final do rio, e aí ele precisa subir o rio. Se você constrói uma barragem, você impediu do peixe subir, você diminuiu o percurso de migração. Por que é importante o percurso de migração ser grande? Porque quanto mais exercício ele faz, mais gordura ele queima e mais ativa esse complexo mecanismo hormonal que ele vai ter para poder deixá-lo preparado para a reprodução. Quando você constrói uma barragem, você diminui esse percurso de migração. Acabou a letra A. Por que é que não é a letra B? Você vai diminuir a longevidade dos indivíduos. Construiu uma barragem, os peixes não conseguem mais subir, eles não vão morrer por causa disso. Eles, infelizmente, vão ficar ali, mas você não diminuiu a longevidade. Você diminuiu a reprodução deles, você diminuiu o percurso, né? Mas a longevidade não vai ser afetada por isso. Beleza? Pelo menos não que a gente tenha percebido em algum estudo, ou seja lá o que for. Pelo menos em relação a piracema. Disponibilidade de alimentos. Você diminui a disponibilidade de alimentos quando faz uma barragem, isso prejudica a piracema? Não, os nutrientes vão continuar na água, vão passar, algas vão surgir em todos os lugares. Não consigo enxergar um efeito diretamente com a construção de barragem na disponibilidade de alimentos. D. Período de migração da espécie. O período vai continuar o mesmo. Aquele mesmo período do ano eles vão fazer a piracema. A construção de barragem não vai interferir no período. Vai interferir no tamanho do percurso. Vai interferir que os peixes não vão conseguir mais chegar ao seu local onde eles nasceram principalmente. Então, o período de migração não vai ser interferido. Não vai ser alterado por causa disso. Número de espécies de peixes no local. Pode acontecer, mas isso não vai prejudicar a piracema. O peixe não deixa de fazer a piracema. Estimula mais ou estimula menos se tiver mais peixe de outras espécies. Isso não vai mudar em nada. Altera o número de espécies? Pode sim alterar naquele rio. Mas isso não vai prejudicar diretamente a piracema. Isso não vai ter nada a ver com a piracema. Beleza? A falta, a não conclusão da piracema, a isso pode causar a diminuição de número de espécies. Mas esse é o detalhe. O número de espécies não vai alterar a piracema de uma determinada espécie. Basicamente isso. Beleza? Não é de espécies de peixes. Espécies de algas e alimentos, sim. Pode alterar. Beleza? Então é isso. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Valeu!